Salve, salve família! Muito bem-vindos a mais um vídeo e... Os Tots chegaram! Não oficialmente dentro do Ultimate Team, pra gente poder já jogar com eles, mas podemos já fazer a votação dos Tots da comunidade. Pra quem não sabe, sempre é bom falar. Tots são aqueles jogadores que tiveram uma grande temporada no seu campeonato. Por exemplo, Le Bruyne jogou muito na Premier League e vai lá e ganha sua cartinha Tots. Entendeu, né? Assim por diante. Por exemplo, Mbappé tá fazendo um grande campeonato francês. Muito provavelmente ele vai ter seu Tots do campeonato francês. Na comunidade é o seguinte. A comunidade vota e os mais votados entram no FIFA e ganham sua cartinha Tots. Eu vou deixar o link oficial da EA aqui no primeiro comentário fixo pra vocês poderem votar. E aí vocês escolhem seu time. E aqui eu vou montar o meu time com vocês. Então vem comigo, família! É hora de celebrar os melhores desempenhos da temporada com o Tots no FIFA 21 Ultimate Team. Participe agora da escolha do elenco completo com a votação dos Tots da comunidade. Sua chance de ajudar a decidir quem entra no elenco a partir de uma lista dos jogadores mais consistente da temporada 2020 e 2021. Que ganharam no máximo um item especial do Ultimate Team do FIFA 21. Ou no máximo quatro jogadores da mesma liga. Quem vai entrar no seu time? Vote agora! Então esses jogadores que estão aqui pelo menos tiveram uma cartinha de destaque durante essa temporada. E no time que a gente vai montar, a gente só pode escolher então no máximo quatro jogadores de uma mesma liga. Então vamos ver o que temos aqui no gol. Alex, Ramiro, Areola, Benítez, Kragno, Gulax, Kuzleira, Kuxu Michael e é isso. Então esses são os goleiros selecionados. Cara, é complicado, tá? Não acompanho vários times que estão aqui. Mas o Gulax teve várias cartinhas especiais do FIFA, né? Em vez de quando aparece uma ou outra. Então eu vou botar ele. Ou o Kuxu Michael. Quem você escolheria? Inclusive, vamos fazer assim. Vocês fazem a votação e depois botem no comentário a sua seleção. Entre o Gulax e o Chumayko, quem será o goleiro que merece ganhar um Tots? Vai, eu vou botar o Chumayko aqui, né? Vamos, vamos o Chumaykozinho. Então eu vou botar ele aqui como primeiro jogador. E a gente vai para os defensores. Importante pensar também que geralmente os Tots da Premier League são muito bons. E aí, se a gente consegue uns zagueirões aqui da Premier League ter um goleiro também Tots na comunidade da Premier League, é bom para alincar, né? É bom pensar nisso. Não que todo mundo vai conseguir um Tots, porque é difícil conseguir. A gente sabe que FIFA Points é caro para abrir pacote, mas enfim, essa é a ideia, né? Na parte defensiva, eles botaram o Henry Kahn, cara. Como defensivo aqui, como zagueirão, mas não dá, né? Depois desse erro contra o City, duas vezes. Dois erros, né? Jogo de ir e jogo de volta, não vou de Kahn. Lembrando que eu não vou seguir critério nenhum, tipo, ah, esse cara tá jogando muito bem na temporada. Esse cara aqui não jogou nada. Algumas coisas que vêm na memória eu vou falando para vocês, mas não vai ser, tipo, um critério absoluto. Por exemplo, eu gosto do Alabá. Eu vou botar o Alabá aqui. Então o Alabá vai ganhar aqui meu voto com a Serb e também da Lazio. Eu gosto do Muciele, então vou botar o Mucielezinho aqui. Ele é um bom jogador. E o Tagliafico, que é um lateral esquerdo que tinha umas cartinhas bem fortes no FIFA passado, se não me engano. Até nesse FIFA, se não me engano, ele tem. Então vamos botar aqui para a lateral esquerda. E agora a gente passa para os meio campistas. E vamos ver o que tem aqui, ó. Paul Laiá, Bruno Costa, Chiesa. Interessante. Tem o Christensen, o Reia, também interessante. Em Barba, o Farge, o Fortounis, Gaudi, Hoffman, o Hojberg, o Tottenham, o Utzon. Jogador do Canadá, interessante. Kakuta, Sung, Liendi, Locatelli, Mancosu, Martínez, Merino, Morutam, Ndombele, Nkunku, Kuhomo, Sarare, Savanier. Enfim, tem muitos jogadores, mano. Dá para notar que eles mesclaram um monte, né? Pegaram jogadores de várias ligas, assim, que não são tão comum. Mas mesmo assim, tem muitos jogadores do Campeonato Leis, que eu estou vendo direto aqui. E também do Campeonato Italiano. O Valverde vai entrar como volante. Gosto do futebol dele. Carinha brabo, mano. Confesso que agora eu já não sei quem botar, mano. Vou botar o Chiesa também. Dá para fazer um link da hora. Tem um quadrado, que é uma cartinha muito boa, que aparece direto no draft. Também aparece Cristiano Ronaldo às vezes, né? Então uma dessa, mano, ó. Já faz um link nervoso. E outro jogador que eu gosto bastante, Ndombele. Vai ganhar a sua cartinha, Ndombele. Vai lá brilhar, meu filho. Pronto. Por enquanto, então. Acho o Michael. Alaba, Sérbio, Muciele, Itagliafico, Valverde, Chiesa, Ndombele. Vamos ver o ataque. As cartinhas que foram selecionadas estão aqui. Ó, tem até um brasileiro aqui. Everaldo, mano. Everaldo está aqui. Funes Mori. Jogou um Mundial de Clubs aí. Não sei se foi o último. Ou retrasado. Mas, enfim. Ou passado, mas ele jogou. Tem mais um brazuca aqui, que é o Lopes. Zapata, mano. Olha o Zapata aqui. Acho que eu vou botar ele, hein. Brocadorzinho. Zapata, Tots. Só para marcar gol para caramba. Tem até jogador do campeonato. Argentina. Esse Rodrigues. Eu já fiz um vídeo que apareceu a foto dele. Mano, o Rodrigues é muito velho pela foto. Moisequim. Vamos botar ele aqui também. Eu sei que ele é atacante central, centralizado. Mas aqui a gente pode botar em qualquer posição do ataque, né? Pô. Importa. Mas é da hora, né? Imagina pegar Mbappé, Neymar, Moisequim e Tots. Meu Deus do céu. Vai fazer um estrago. Para finalizar o time, quem será o último integrante do meu Tots da comunidade? Da minha seleção da comunidade, família? Vamos lá. Vamos botar esse cara aqui mesmo. Nesse argentino aqui que tem uma foto maravilhosa. Vai ganhar. Só por causa da foto dele. É isso. Time pronto. Esse é o meu time. Do mar que esse cara ganha, mano. Eu vou caçar ele no draft, eu tenho certeza. Para você votar, é só você preencher a caixinha aqui. Eu concordo com os termos e condições da Donniei. Você vai estar passando todos os seus bens para a Donniei. Aqueles. E assim você vai estar apoiando os melhores da temporada. Escolhe 11 jogadores mais consistentes do ano passado e envie o seu voto para a seleção da temporada da comunidade. É isso, família. Enviou o voto. Você pode baixar essa imagem e mandar lá no Discord. Sua seleção do Tots da comunidade lá no Discord. Tenho certeza que a galera já deve ter até feito. E é isso, mano. Essa foi a minha seleção. Vou estar lendo também o comentário de vocês para ver quais jogadores vocês escolheram. Muito obrigado quem assistiu. E fiquem ligados que logo mais draft, caçando Tots. Vai começar e vai ser louco, né? Esse mês mesmo já saem os primeiros Tots. Eu acho que no final desse mês saem os Tots da Premier League. Enfim, vai começar a ficar muito doido. E vamos torcer para a EA simplesmente liberar os Tots no draft para a gente conseguir jogar com esses jogadores. É isso, família. Obrigado aí quem assistiu. Deixou o likezinho. Tamo junto. E até o próximo vídeo.